Abre o Porto para o Luiz Domar, vai me tomar, animando a Imperatriz, a copa do Sankar e do Belo na Imperatriz É uma palma para a pulada da Imperatriz, puxou, de baixo para cima, levou o doito para pegar Luciano de Oliveira A palma para a multa da Imperatriz, vai no Patina de Liga Acontece o seguinte Luciano, vai ter competidor que para em tudo e infelizmente não vai conseguir voltar na nossa disputa semifinal Porque de hoje para amanhã tem um corte, três cowboys serão cortados e amanhã a gente volta só com os dez melhores pontuados